E o que remanesce de fato é a busca de fontes de custeio para o impacto desse piso nacional da enfermagem, que é absolutamente justo, a elevação da condição de uma profissão que foi absolutamente fundamental na pandemia e continuará sendo em outros momentos da vida do Brasil. Então, nesse momento, é a busca de minimizar os impactos. Para hospitais privados, eventualmente, pode haver uma redução da desoneração da folha de pagamentos, uma desoneração da folha de pagamentos com uma redução da carga tributária relativamente a isso. Em relação às Santas Casas, pode haver algum tipo de programa especial para ajudar os hospitais filantrópicos que precisam dessa ajuda para poder implementar o piso nacional dos enfermeiros. Em relação a municípios e a estados, está dentro do cômputo e do bojo dessa discussão federativa que nós temos, que cada projeto que nós temos discutido, nós temos buscado fazer a compensação devida para estados e municípios. E é projetos como de repatriação, como projetos de sessão onerosa e outros tantos que nós temos que buscar privilegiar os municípios. É esse trabalho que, politicamente, nós temos que fazer no Senado. Mas o 4-4-2. E no Senado e na Câmara. É dos jogos que eles chamam de jogos de azar, na legalização dos jogos que seria... Também. Eu falei da lei da repatriação, do próprio refis, da sessão onerosa, uma série de projetos da própria conta de estabilização e dos dividendos em excesso da Petrobras, dos royalties da Petrobras. É uma série de alternativas. A Câmara é uma série de projetos da Petrobras.